Ele só precisa me dar um pouco de chance pra gente conversar, conviver como pai e filho, com amizade, com amor. Eu acho que eu sou um pouco culpado, porque eu não... E ele não para pra conversar comigo, eu não tenho chance nenhuma. Não é só ele, eu sofro com isso também. Eu gostaria que ele tivesse uma felicidade, uma satisfação no rosto, dizer... Pai! Fogo, tem pau, velho. Assim, uma vontade de batalhar junto comigo. Tento passar pra ele o que eu sei, o que eu posso mudar. Mas tu não sabe porra nenhuma! Mas ele não consegue... Tu não sabe porra nenhuma, filha da puta! Vai tomar no teu cu, seu merda! Arrombado! O que que tu sabe, filho da puta? Vi. Quem age tu tem? Tu não sabe no teu cu, pô. 42. Há 42 anos, a gente não pega autorização, a gente faz. Tem razão. 42 anos... Ele... Pra se mudar, o que... Mas ele não consegue me ouvir. Quem age tu tem? 42. Há 42 anos... Pô, desculpa, irmão. Pô, desculpa. Vai tomar no cu. Pô, desculpa. Vai se fuder, pô. Que isso, pô. 42! Pô, vai se fuder, pô. Tá brigando? Que isso? Impossível. Ele não tem 42 nunca. Conservado. A gente não pega autorização, a gente faz. Na razão, assim. Trabalho demais, demais, demais. Na limpeza, eu me preocupo demais. Eu sou o que mais batalha aqui dentro, tentando limpar. Mas sozinho eu não consigo. Mas você não tá sozinho. Ah, sim. Olha o seu lado. Acho que falta mais distribuição de tarefas. Todo mundo faz um pouco, só que acaba não fazendo nada. Todo mundo deve saber. Que a pessoa deve fazer. Cara, irmão, irmãozão, ô. Ei, Lu, preste atenção. 42 anos. Pô, desculpa. É dentro da empresa. É só o caso. Ninguém sabe o que você vai fazer. E quem administra aqui hoje? Os dois, né? Deve dinheiro? Sim, entendi. Eu sei lá de vocês. Tem vezes que tira algum polaboro pra gente. Quanto? Dois. Cada um? É. O pouco dinheiro que eu tiro, eu dou mil reais. Pra mãe dele e pros meus filhos lá. Ele ganha mil e duzentos da empresa. E eu dou mais quinhentos ainda do resto que fica pra mim. Pra ele, pra ajudar ele. Então, senhor... Que isso, cara? Ele fica com nada? Ele dá todo o dinheiro pro maluco de 42 anos? Fica sem nada. Fica sem nada. É triste a sua vida. Nada de feia, nada de fim de semana, nada de... Não sou aposentado ainda, eu tô com 63 anos. E eu tô no conta-gotas porque eu queria entregar pra ele e me aposentar pra ele. Nem que vive um pouquinho, mas... Ele tem tudo pra viver bem, feliz, fazer um sucesso e ganhar um dinheiro. Mas esquecer o passado. As coisas são muito fáceis de falar, né? Na atitude dele, ele vai me mostrar no dia a dia. Como é que ele tem 42 anos? Cara, não, não, sério. Eu tô... Eu tô... Eu tô maluco, pô, da cabeça. Eu quero que você senta os três juntos e decida que administra, que responsável da cozinha, que responsável da chapa, que responsável do bar, que responsável das comas. Não é possível, gente. Olha só. O cara recebe mesada com 42 anos, irmão. Pô, desculpa, pô. E daí que ele tem 42 anos? Pô, tá de sacanagem, né? O cara não faz nada com 42 anos. É um come e dorme. Porra, fica botando a culpa nos outros. Eu achei que ele fosse um adolescente, pô. Pô, juro, só eu que achei que ele tinha, tipo assim, 25, 23? Eu achei que ele fosse um adolescente, pô. Caralho! Comprar do controle do estoque, que vai atrás da dívida. Esse dinheiro eu não posso deixar ir embora. Eu quero que se liga mais tarde, em frente de mim, para esse carro. Fazer um acordo, mas ele deve pagar. É isso que a gente precisa fazer. Fazer isso acontecer. Hoje eu vou fazer um prato diferente, de boteque, de um sotaque francês, para seus clientes novos. E o Roberto vai ficar na cozinha para aprender a fazer isso. Fechado? Fechado. Você é louco? Eu fiquei, minhas pernas tremeu. Fiquei super nervoso. Eu cozinhar com o Jacquin. Para iluminar o Estrela de Roma, Jacquin vai ensinar a fazer um novo prato, que passará a ser parte do cardápio do restaurante. Então, eu pensei em fazer o sanguíche mais famoso na França, que é o coque monsieur. E quando a gente bota um ovo em cima, chama coque madame. O coque macei e coquei... Ah, como é que é? Regricado. Para isso, precisa fazer uma ouve bechamelha, uma panela, um pouquinho de manteiga, a mesma proporção de manteiga e de farina. Para um litro de eléctro, 80 gramas de farina, 80 gramas de manteiga. Eu nunca pedi incensário, pimenta e noce de moscada. E aí, onde você está? No trem, ué. É suja a camisa? É porque é filha única, é aquela que eu tenho. Vai lá, toca de roupa. Vai lá, toca de roupa e vem. Chegou com a farda imunda, levou um carão de graça novamente. Derreteu a manteiga, a farina, e a gente vai pegar um roux. Ó. Já vou botar um pouquinho de eléctro. Eu vou deixar cozinhar e eu mouro. Eu mexo, para não queimar. Ver o Jacão cozinhar é emocionante. A tranquilidade que ele faz e tudo dá certo, é muito fera. Sempre experimenta. Quando eu quero, é um molho pesado. Porque depois meu sanduíde virou... O que é uma coisa leve, delicada, boa. O que é a partida de hoje, o que é um chefe, o que é comendo. O que vai ser o chefe hoje? O que? Eu estava esperando isso, né, Leandro? E a bechamel, louré, o queijo? Vou botar dentro. Agora, não se chamar mais bechamel. Ninguém anota nada. Vou botar um gêmeo de ovo. Mistura. Porque não pode virar uma olhada. Ninguém anota porra nenhuma. Sabem tudo. É espetacular. Duas partidas de pão, sem casco, o molho. Olha o cheiro de queijo. Presunto de qualidade. Coisido. Sem exagerar. Coisido. Para não ser enjoativo. Mojo ativo. Mojo. Mojo. Queijo. Eu aperto. Sem jeito. Mojo. Eu vi que o forno foi limpado. Eu vou pedir para um cara curajoso botar no forno. Tão ruim igual aquele forno, né? E ele conseguiu fazer um espetáculo daquele. Que é muito lindo, Sanderson, né? Coque, monsieur. Olha que lindo, né? Olha o cheiro da água na boca. Olha lá. Coque, madame. A massa. Uma sombra, chefe. O ovo é desse jeito. Sim. O ovo, vim. Só se o piano pega o ovo bem passado. Depender do ponto do ovo, é marcado a comando. Que você experimenta. Em breve eu volto. Esperamos um serviço muito melhor que ontem. Obrigado, chefe. Tá bom? Esse sanduíche... Cuidado desse forno. Nossa. Nossa, que maravilhoso. Delício. Muito bom mesmo. Macio. Semolho, né? Ó, que margem. Pô, esse é o sanduichinho, porra, da noite, tá ligado? Chegar agora ali pra fazer... Uh, ah. Meu Deus do céu. O sabor, viu? O macio dele. Não, isso é uma coisa incrível, viu? Show. Você viu, Nilson? Parece ser... Viu? Delicioso. Muito bom. Nessa cozinha, eu nunca vi algo assim. Ali é divino aquilo ali. Leuton, você vai fazer um parecido com o do chefe? Vamos tentar pra fazer. Fazer sim. Isso. Todo mundo ficou bem... Prestando muita atenção. Mas será que eles vão fazer a vida aqui hoje? Em breve a gente vai saber. Mais tarde, o incansável... Vamos fazer a vida aqui hoje. Olha o gafadão que ele... Olha o gafadão que ele leva aqui. Olha lá. Caralho. Em breve a gente vai saber. Mais tarde, o incansável Jacquin volta ao Estrela de Roma para acompanhar o serviço. Que pariu. Olá. Olá. Pronto? Pronto, chefe. Pronto, chefe. Tem uma coisa pra vocês. Isso aqui é um talão de comando com carbone. A mesa 1, 2, contra filé. Eu vou falar 1 picadinho. Mesa 4, 14 horas e 50. Para o tempo de espera, garçom número... Vamos falar que você é A e que ele é B. Um vai na cozinha para a garneção do... Certo. É da picadinho. Fudeu. Outro vai na chapa. Com a garneção sai, vai na chapa com a comando. O controle da chapa deve lá junto com a paleta frita, o arroz e a salada. Certíssimo. Você vai lá, você explica da cozinha. Certo, beleza. Obrigado, chefe. Deu uma aula de comando pra gente. Não tá difícil entender essa aula. Vamos fazer direitinho que vai dar certo. Ah, comando eu tenho que deixar aqui. Não, não, não. Esse aqui é organizar aqui. O chefe falou que é aqui. E quando finalizar? Na verdade, vai ser duas vias. Uma vai ficar comigo e outra vai ficar com você. Não precisa ser me entregada. Então a via eu pego e chavo fora, né? Isaac não foi o professor que Jacquin esperava. Agora o jeito é cada um dar o melhor de si. Porque os clientes já estão chegando. E hoje temos a sugestão do chefe, né? Coque macie, coque madame. Muito bom. Pode ser três omeletes? Vou querer um filé de frango. Um contra-filé desse. Porra, ele fala. Nós temos aqui a sugestão do chefe. Um delicioso croque monsieur e um croque madame. Viver um filé de frango parmejano com arroz, uma virada paulista. Tipo assim. Bagulho totalmente diferente. Um filé de frango. Um contra-filé. Que ponto? É, eles não pediam o ponto não. Pediu só o contra. É, mas você queria perguntar pra cima. Como que a gente vai saber? Meu Deus, começou aqui. Só uma perguntinha. O contra é o ponto? O ponto, né? É o ponto. Na sequência tem um três omelhantes aqui, viu? Um contra e um frango, né? É. Hoje, tô me sentindo bem melhor do que ontem, mas com vontade de trabalhar. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Essa comanda aqui. Tem a primeira comanda que tá embaixo. Pega. Não, não. Não rasga. Leventa. Isso que é rasgar. Não vai conseguir ler. Aí eu comecei a levar a bronca. Ó, como que você vai ler agora? É, está ali. Você precisa ser também, né? Você, né? Ó. 42 omelhantes aqui. Segundo aqui. Tá, entendi. 42. 42. Aí ele deixou mais nervosa ainda. Aí como é que eu consegui cozinhar? Beto precisa de foco urgente. Os pedidos não param de chegar. É, um bife a rolê, dois contra filé e um coque, como você. Você vai ver um filé. Dois. Três. Três. Vamos, fala. Vê isso aqui pra chamar o garçom. A gente não tinha costume disso. Antes não, era de boca. É, Hércules, pega o prato aqui, era assim. Ó, três omelhantes aqui. Três omelhantes. Na sequência tem o aqui, ó. Só botar com a mão. Já liberaram essa boqueta, hein? O que é isso? Três omelhantes pronto? Não, né? Com três. Vou lançar água. O prato já está aqui já. Cadê os omelhantes? Tá saindo aqui, chefe. Com três. Com três. Dois omelhantes, quantos ovos? Dois ovos. Vai sal, não? Vai sal. Nossa, aí vai cantar lá na chapa. Vai travar tudo lá. Não vai sair mais nada lá. Deu? Tá saindo. Qual vai dar? Tá bonito, tá? Tá bonito, tá? Mas é Newton, que não consegue decifrar as comandas. Dice a rolê, já foi. Olha aí. Agora vai o que isso aqui? É o que isso aqui? Tem que botar mais batalha. Esses dois são o problema, não tem jeito. O Newton é bom, mano. Duas, ó. Pô, tá maluco, pô. O velho tá lá 20 mil anos já, porra. Trabalhou com a porra toda. Tu acha que o velho vai fazer merda? Esse aqui, três. Aqui, aqui. Aqui. E eu acho que eu consegui que... Não quero que ele entendesse como que era o lanche. Deu pra ver, conseguiu. Conseguiu, pô. Os primeiros coque messier parecem quase prontos. Mas é melhor não contar com eles tão cedo. Ô, ô, ô. Faz uma... Faz uma... Não tem mais gatinado? Não tá gatinado isso aí. Tá frio. Não tá gatinado. Tira, tira o seu coque, minha irmã. Manda lá. É gatinado, quer isolado? Se não, você mudo, não vende. Eu não vou botar minha comida pra fazer merda. Isso aqui parece sorvete de canadinha. O forno não ajudava e pedindo o próprio, pedindo o próprio, nada de sair, nada. Que queijo você usou? Esse aqui. Perque mozzarela. Não é o queijo que eu usei. Porque o outro acabou. O queijo bruyé. Como eu coloquei demais, acabou. Eu sou inventado de usar a mozzarela. Ô, cara. Pronto, aí eu fiquei desesperado. Esse queijo não doura. Peraí, não adianta fazer o ovo? Você frio. Eu quero ovo quente em cima. Por que tu fez longa? Tem que ser gratinado, Mil. Pra deixar que eu não tivesse pronto, eu faço. Tá pronto? Cadê o presunto aqui? Não, é porque eu fiz... Ai. Ai, ai, ai. Cuidado do choque. Eu não peguei. Por que não peguei o choque? Culpa sua. Fiquei... Queria que ele tivesse tomado um choque, aleijando comigo. Me vendou, mentiu, mentiu. Eu não quero esquecer de mim. O que eu faço agora, então? Você não entere porra nenhuma. Eu mostrei uma coisa. Eu não quero outra. Calma, Beto. Pronto. Calma, Beto. Eu fiquei preocupado. Não ia sair. Eu não peço. Ficou nervoso e já jogou a metade. Não pode não. Não, Beto já, já, não ganha tua pressão. Foi comprar o quê? Eu não fiz esse, senhor. Eu não fiz esse queijo de merda. Cuidado do choque aí, cuidado. Eu fiz um coque, meu senhor. Eu não fiz um coque de merda. Droga. Não era isso que eu esperava. Cadê o sanduíche? Cadê o sanduíche com presunto? Eu dei me preparar mil sanduíche, sem nada dentro. Vai aparecer 50 vegetariana aqui. Olha o queijo que botou. Caralho. Meu Deus do céu. Ele roubou uma coisa toda, mãe. Ele roubou uma coisa toda. O Beto não comendo os pratos todos. No salão, os clientes já estão irritados e nada de seus sanduíches serem servidos. É, meu prato não chegou. Estou esperando e eu vou ter que ir embora. Eu acho que ele vai ficar com ele comigo. Deixa eu ver se já está saindo um coque com você ali. Pô, vê se já dá para sair para mim um coque com a dama aí. Está fazendo alívio. Isso aqui não dá para comer. Onde é que ele foge? Eu não sei. Ao contrário do que muitos pensavam, Beto não deixou o Estrela de Roma na mão. Ele foi atrás da solução para um problema. Aí Beto me chega com os queijos. O pai, ele deu uma solução para o problema. Me aliviou. Me deu aquela alegria. Sabe? 42 anos. Já resolveu. E foi comprar. Está muito atrasado as comandos. Eu quero que saia as comandos. O senhor demorou um pouquinho, mas chegou, tá? É, mas eu não vou conseguir comer. Pode ser para a viagem? Pode. Você vai comer um pouco frio, mas... Não, sou o senhor. Tá, tá, tá. A cozinha não sai, né? A cara já sai. Parabéns por fazer o seu trabalho, irmão. Pô, que pico. Você desculpa, viu? O problema hoje está mais na cozinha. O prato do chefe que atrasou um pouco. Hoje o problema não está sendo mais fácil. Parabéns por fazer a sua função aos 42 anos. Se for, não ajuda, não. Essa é desgraça. Ele está queimando. Caramba, queimou. Ai, merda. Eles não estão conseguindo jogar. Estão tão muito atrasando. Queimou nada. Com o acúmulo de... Dourou, dourou, dourou. Comandas. Dourou. As cobranças entre os funcionários só aumentam. Baixar para total são 5 contra filé. Pô. Madami, eu tô... Tem dois coques, madame. A gente cobre, 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 cobre e o negócio não sai. Tá no ponto. Perfeito. Ser de prata, ó. Tem que lavar aí, ó. Olha lá. O molho acabou. Comendo todos. Uma bagunça aí. Acabou um feijão. Milton, põe fritas aqui, faz favor. O Milton é todo atrapalhado e perdido, né? Igual. A chegada dos pedidos às mesas não é suficiente para deixar os clientes felizes. A gente pediu ao chefe, né? O meu veio um pouco queimado, então eu tirei essas partes. Salada puxa. Frango, assim, mais ou menos. O arroz duro. Horrível. Sujo. Mal arrumado. Olha esse que tem essa salada. Ó, fala sério. Você tem toda razão de sonhar, mano, tá? Olha o cabo, gente. Olha o cabo. Márcio, segue esse chão. Quer mudar o quê? Corta um gudovilek. É, tem cabelo. Olha isso. Vem pra desistir. Preciso de um contrapnel. Eu preciso da felicidade. Olha o sangue. Parece a família Drácula. Eu espero que você me ajude nessa bagunça aqui. Mas ajuda o quê? Então, chefe. Quando você quer que eu ajude, cara? A minha experiência que eu tenho só são esses meses que eu tô aqui. Se não, vai chegar aqui e fazer tô. Uma magia. Olha o sarão. Olha a gente sentada, mesa suja. Eu achando que não ia melhorar hoje. Não melhorou nada, não mudou nada. Eu acho que até piorou. A comida não melhorou nada. Eu saio das traversas da cozinha. Não tenho graça nenhuma. Meu sanduíche é horrível. Nada sai do coração. Eu posso fazer um milagre, não. Eu sou só cozinheiro. Eu posso fazer um miráculo? Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo. Ele que tá lotando o restaurante pra sacanear também. Isso aí é foda, tá ligado? Tá ligado? Ele que tá lotando a parada. Se não bastassem os problemas com a demora dos pratos, o forno que dá choque, a confusão das comandas e a qualidade da comida, o Estrela de Roma enfrenta ainda o buraco negro das dívidas confiados. Nossa. Tudo isso dá três pão e meio. É, não é fácil. Nossa, eu não vi isso também. Confiado é foda. Cadê o Roberto? Diga, chato. Eu fiz as contas aqui, olha. Aqui tem quatro pão e meio. Eu capitalizando de 13 mil e ninguém resolve nada. Então eu vou resolver. Giro 4, 2, 1. Alô, você é o Jorge? O que você tá falando? O que você tá falando é o Jacquin, Jorge. Quem é o Jacquin? Jacquin é o chefe da cozinha, do Pesadela da Cozinha. Exato, exato. Já ouviu falar de um negócio chamado Estrela de Roma, do Kika. Sim. Eu sei que você deve dinheiro lá. É, 2 mil e alguns aí, vai dizer. 911, R$ 50. O pessoal aí gosta de comprar, mas a gente ainda tem dito muito bem, por isso que eu me devendo, mas eu terei que eu pagar. Eu meto na velha. Não veio mais pagar, porque ele disse que tinha um mau atendimento. O cara mais bem atendido. Posso falar? Não entendi. Pode, Fé. É o Kika? Sim, Kika, tudo bem. Você sabe que a gente atendia você muito bem, te dava um atendimento aqui de... Sensacional. Pô, pô, desculpa, mano. O cara que tá devendo 950 reais no restaurante, meter que foi mal atendido, pô, tem que ser muito mau caráter, mano. De verdade, papoeta. Pô, vai tomar no cu, pô. Isso é uma coisa que esse cara aí, ele é bem atendido, pô. O cara, porra, tá de sacanagem, né? Porra, se fuder. A comida tava ruim, eu pensei que a gente já viu há muito tempo, né? E é os amigos. Minutinho que o Jacão vai falar com você, tá? Minutinho que o Jacão vai falar com você. Sexta-feira, você vem aqui, a gente conversa. Se não tem outro oficial, você vai passar no Dateno. Você conhece o Dateno? O Dateno é meu amigo. Senão você vai passar a vergonha do Quarteirão. Eu tenho que ir mais três meses aí. Tá bom? Vamos conversar, não é? Não tem mais conversa. Vamos lá. Celso Russomano? Tá, pronto, vai. Dateno? Finalmente é uma coisa positiva. Agora acho que eu vou reunir tudo mais. Dateno. Já parar essa comida sem graça, já parar esse serviço horrível, já parar tudo. E mudar esse restaurante para virar um restaurante verdadeiro. Para, 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 eu vou trabalhar tudo. O restaurante oferece um prazer para as pessoas. Aqui não é um restaurante. Nenhum sanduíche a gente consegue fazer direto porque o forno dá choque. O fato do forno dá choque é impressionante. É uma lanchonete que nem tem como fazer um lanche correto aqui. O lanche a gente vai lá na chapa, chefe. Ele é o chefe, né? Mas tem algumas coisas que a gente concorda. E tem algumas coisas que não. Mas não é suficiente. Não é suficiente para ser o melhor, para ser o destaque da rua. Eu exijo o patrão que fala. Eu exijo os outros que ouvem. Eu exijo reação e resultado. A atitude de cada um. Uma coisa grande. Força de vontade e muito trabalho, embora seja errado. Cada um. Uma coisa grande. Força de vontade e muito trabalho, embora seja errado. Igual eu fazer a limpeza e sair daqui. Tem dia que eu puxo aqui 14 horas. Mas para saber dividir as tarefas. Teria que ter uma equipe melhor, mais organizada. Eu acredito que a gente tinha e a gente conseguia. Mas não tem como. Falta de distribuição. Precisa de um líder para poder comandar completamente o único. Já saber o que as pessoas devem fazer. Caralho, ele não é... Porra, mano, o que é isso? Cada um é fundamental para o futuro do seu restaurante. Eu não posso fazer tudo. Sem vocês, eu não vou conseguir. Eu acho que ele vai desistir da gente. Se Deus quiser, a gente vai. Eu quero conversar com o senhor. Amanhã é isso. Se quer que você me conte como vai ser o seu futuro. Não o seu passado. O seu passado não me interessa. O futuro é com ele. Com o seu filho. Se você quer, se não, você manda ele embora. Você manda ele para o Ceará. Seja a atitude de patrão. É a atitude de pai, por exemplo. Ele espera isso. Falar a verdade para ele. Se ou não. É o não. É o não. Mas não deixe ele no meio de nada. É não. É amanhã, gente. É amanhã, gente. É não. Quem vive do passado é museu. Ele tem que viver o presente. Porque é meu filho, eu amo. Porra, ele está tratando feito merda, cara. Acabei de falar a verdade. Porque eles estão cegos. Agora eu abri os olhos. Abri o coração. Eu abri. Ele precisa saber. Ele precisa saber para ter um futuro novo. Agora vamos ver se ele vai acertar isso. Será que vai? Acertar. Acho que não vai, não. Ficou claro que os problemas pessoais ofuscam demais o Estrela de Roma. Assim, a saída é tentar resolver uma antiga questão de família. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Um lugar maravilhoso, não é? Maravilhoso. Olha o que está chegando. Que estileiro, hein? Que estileiro, hein? Eu não tenho nem ideia de quando eu dei um abraço nele. Eu não lembro. Está precisando disso? Muito. E de hoje, gente, todo dia que eu ver meu filho, eu vou dar um abraço nele. Você nunca tinha um passeio junto? Eu era criança, né, pai? Mais de 30 anos atrás. Então, vamos decidir fazer um passeio de família. Um piquenique. Eu, criança, eu tenho recordações que foi muito feliz. Então, hoje, estar nesse parque com meu pai é de uma felicidade imensa. Nunca é tarde para fazer as coisas. Já estou imaginando aqui uma coisa que eu vou fazer. A Estrela de Roma fechar no domingo para a gente sair para passear junto. Aqui, ó, que lindo o Jacão, hein? Pô, só um detalhe. Pô, tipo assim... Pô, vai fechar o restaurante no domingo, mano. Que é o dia que tem mais movimento, cara. Recuperar o tempo perdido. É fora do espaço de trabalho que pai e filho têm a oportunidade de passar um tempo juntos pela primeira vez em muitos anos. E Jacão busca um jeito de aproximá-los ainda mais. Ih, brincadeira. Eu vou preparar esse joguinho para saber se você se conhece bem. O jogo não se pergunta. Vou acertar nada. Está uma comida preferida do teu pai? Comida norte-a-china. Eu gosto muito de comida caseira. É o ano de aniversário, né? 3 de novembro. Perdão, perdão. Confundi. 3 de outubro. De que ano? O ano eu esqueci. Fudeu. 1977. O que é a copa preferida do teu pai? Eu vejo ele muito com azul. É o verde. Não é azul. Caralho. Até agora, só gabarito. É a copa preferida do seu filho? Eu uso muito, pai. É melhor ser verdadeiro e sincero. Eu não sei qual é a cor. Preto. Que idola é do teu pai? Teu pai queria admirar mais no mundo. O ídolo... Eu não tinha ideia. Porque eu não conheço meu pai. Se você tem uma palavra para definir teu pai. Duro. É duro. É duro? É duro. Como se define teu filho? Não tenho essa palavra. É duro. Eu tenho que dar mais atenção e ter mais conhecimento dos meus filhos. Ele é duro. O que você tem vontade de falar para teu pai hoje? Você nunca tinha coragem de falar. Ele dizia, olha nos olhos dela e você fala, pai, pá. Eu não consegui olhar no olho dele. Eu não tenho recordação nenhuma de quando isso aconteceu. Acho que nunca. Pai, eu tenho orgulho pela história do seu trabalho. Você sabe disso, que eu sempre tive. E eu só preciso agora que você me escute. Que você tente me entender. Que você me dê mais atenção nesse momento. Principalmente agora que eu estou em busca de um caminho diferente. Então, eu só preciso que você me escute. A gente estava afastado há muito tempo. Ele agora aqui perto de mim. Ele começou a me fazer cobrança, me fazer cobrança. E eu não entendia qual era a cobrança que ele fazia. Só que depois de tudo isso que aconteceu, eu entendi realmente o que ele estava me cobrando. Filho, vamos fazer o seguinte. Passado, esquece, por favor. Esqueça. Estou aqui com o coração aberto para você e eu te prometo. A hora que você quiser, é só falar comigo e eu vou te ouvir sempre. Sempre. Conta comigo. Confia em mim. Prometo que eu vou ouvir tudo que você tem que me falar. Tá bom? Olhar para você. Olhar a olho e dizer, quando eu te amo, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu te amo, filho. Grande, mano. Grande, mano. Bonito. Destravou meu coração. Tudo que eu sentia, uma coisa que me prendia de me comunicar com meus filhos. De hoje para frente, eu tenho certeza que eu não tenho mais essa dificuldade. Eu te amo, Roberto. Vou deixar vocês, seus doidos. Obrigado, chefe. Faça um dia maravilhoso. Juntos. Isso que a gente... Pô, mas assim, eu não consigo engolir o fato de que o pai não tem o salário para dar todo o dinheiro para um filho de 42 anos. E o filho fala que, pô, não tem uma boa relação com o pai. E aí, quando ele pede para falar alguma coisa com o pai, ele fala, pô, me escuta. Estava vivendo hoje, as famas são tão grandes que vai mudar completamente a Estrela de Roma. Eu acredito que a gente vai conseguir brilhar a Estrela, né? Enquanto Kinkas e Beto estreitam seus laços, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalha em outra frente. A reforma do Estrela de Roma. E chega o momento de todos conhecerem o brilho do novo Estrela de Roma. Nossa senhora. Boa noite, chefe. Bem-vindo ao restaurante novo. Peraí, papo, é a estileira do Kiko. Está lindo, hein? Está lindo, tá? Olha a frente, Isaquim. Limpo a caixada, pintei. Maravilhoso. Botei o nome de verdade. Nossa. Obrigado, filho. Olha a estileira do Nilton, velho. Obrigado. A sensação foi como eu estivesse dormindo e acordado no sonho, né? O que você acha, Isaque? Sem palavras, né? Estou em outro restaurante, estou em outro lugar. Ficou melhor do que eu imaginava. Não tem muito mais. Isso aqui é só o início. Vamos entrar? Olha isso, rapaz. O problema do Isaac. Olha isso, irmão. Meu Deus do céu. Eu fiquei encantado, assim. Tirei tudo que estava quebrado. Eu mudei tudo o luminário do restaurante. Nossa, cara. Olha isso aqui. Lembra o Ceará? O cordel. Eu gostei muito, porque sempre eu vou estar relembrando o meu Nordeste. Nossa, que televisão linda, né? Da Fico. Linda. Linda. Fico, né? Novinha. Olha. Geladeira pra lá. Geladeira pra dentro. Eu já vi fresão desligada. Já vi vergonha dos fresão. Já vi tudo. Mas o museu de geladeira está lá aqui. Isso aqui funcionava? Não funciona. Não, essa não. Agora funciona. Olha isso. Muito gelada. Muito gelada. Isso aqui funcionava? Essa não funcionava. Nossa. Isso não funcionava. Muito gelada. Isso aqui funcionava? Não funcionava. Funciona. Tem uma coisa que eu faço questão de mostrar. Olha. Olha só. Olha a diferença. Olha isso. Não tem mais buraco. Agora é um banheiro, hein? Agora é um banheiro. Tudo limpo, organizado. Virou um restaurante, né? Tem gente. Agora vamos ao lugar mais importante do todo. No coração do restaurante. Olha. Zach, olha esse freso, cara. Tudo pio. É outra cozinha aqui? Olha. Acho que você não tinha cozinha. Olha, Zach, olha. Olha. Com fogo novo, com fogo. Você também, meu mesmo? Olha o forno aí. Aí é fogão. Forno micro-ondas. Um forno da firco aqui. Aí, Milton. Agora não vou dar mais choque. Esse geladeira funcionava ou não funcionava? O geladeira é foda. Não funcionava. Não vai reformar. Ah, ele só põe. Eu vou pagar uma vez toda e não estraga. Não estraga. Eu cargava toda hora nesse banheiro, tá louco? Calma aí também, cara. Não exagera, não. Panela de pressão. Nossa. Panela, frigideira, processador, a fritadeira. Já com o óleo dentro. A quarta funciona. É tudo limpo. Tem tudo para fazer o restaurante novo. Nossa, é incrível. A cozinha tá impecável, viu? O Milton. Ô, gente. Comendo, mastigando ali. Uma coisa que ajuda a melhorar bastante o seu trabalho. Ó. Olha, Panela. Pra esperar o salão. Nossa. Lindo, lindo. Ó, gente. O restaurante foi equipado com diversos produtos da Filco. Pra facilitar a limpeza e a organização que é fundamental. A Filco, o meio do aspirador de água e de fogo. Aí exagerou, hein? Faz 3.200 para ficar. Eu diferenciar. Os pratos resgatam a... O cardápio do restaurante também traz uma nova identidade. Os pratos resgatam a raiz nordestina da casa. A gente se inspirou um pouquinho mais do Ceará, né? Sim. A história de vocês. Nossa história. Então, lá a gente tem a coqueta de carne de sol e gerimão. A carne de sol, a cebolada com macaxela. O dedinho de tapioca. E a carne de peste, tá? Depois tem os pratos do dia, hein? Prato especial da vovô. Feijão verde com nota de queijo cuaia. É o feijão da vózinha, pai. Ó, o feijãozinho que ela faz. Essa aqui. Eu vou voltar pra comer isso. É uma recordação que me vem de pequeno. E ela faz esse feijão pros netos e tal. E emocionou muito. Então, depois tem os comerciais. Está aqui arroz, feijão, frita. Tem a coxa sobre a concha assada. O controle filet deve ser bonito. Sim. É a bistec, lá que vai ser na chapa. De sobremesa, uma cocada cremosa, que é bem brasileira. Muito bom. A especial do chefe, o coque monsieur, que a gente podia fazer as vezes. Esse eu sonhei com a minha filha fazendo ele. Sério? Irmão, uma cocada agora... Puxa, que pariu. Que não passe na minha frente com a cocada. Minha filha fazendo, bô. Coque madame. Na cozinha. Desculpa. Pode falar, Isaac. Passa o filme na cabeça da gente, sabe? Eu choro de felicidade. De felicidade, de emoção. É bom de ser feliz, ó. Nossa senhora. Agora, com esse canto, tá? Tem que respeitar o Isaac, tá? Com esse restaurante novo. Foi o coadjuvante do programa, sofreu um tanto, todo o dono. Aqui, se você não são os melhores do quarteirão, não tem jeito. Não tem jeito. Eu garanto que nós vamos ser os melhores dessa rua. A gente vai honrar o que o chefe Jacquin fez aqui por a gente. Eu tenho mais uma presente pra você. Uma roupinha. Fiz a ser bonito pra receber o oci ainda. Isaac. Papai. Obrigado, chefe. Hahaha. Ô, chefe. Agora sim, viu? Agora sim, viu? Agora sim, eu posso te ver. Você entendeu que me vergonhada. É muito chique. Vocês vão arrebentar com isso. Te dá um poder, te dá uma identidade. Eu vou deixar vocês turimentar essa comida. Olha o hype train. Caralho, hype train level 2, 50% aí que a gente vai pra mim parado, fica à vontade aí. Pode dar, pode dar. Vem, alô freguês, alô freguês. Alô freguês, alô freguês. Está passando o carro do ovo. Bom jantar. É muito emocionante. Abriu assim as portas como se tivesse uma nova história. A minha vida pra gente. Tá amassando. É uma maravilha pra mim. O éforo está chorando e o Newton tá amassando. Olha que deu isso de feijão, cara. Isso de feijão, muito bom. Olha. Feijão da vossa. Muito gostoso. Olha lá os caras. Olha lá os caras da noção. Olha lá. O Caio Andrade. Essa nova estrela de Roma. O Bebetinho. Chegou a hora do primeiro serviço do novo estrela de Roma. O Guilherme Guizo. O Delulinha. Bom dia para ela. Vamos ver se funciona o jeito que eu quero. Olá, gente. O Sandermes. Tudo pronto? Tudo pronto. Cada um tem seu lugar. Sim. Está tudo organizado. Tudo organizado. As comandas. As comandas. Está tudo aqui. Tudo pronto. Nossa salada. Misão Prato pronta. Maravilhoso. Caralho, está coisa linda mesmo, tá? Já deu aquele alivio, né? Sentimos uma segurança muito grande agora. Está coisa linda. Silvano, obrigado pelo prazo. Estamos juntos. É nóis. Seu baião. Você está lindo de baião, hein? O meu está nos juntos. Ele está provando o prato, o prato na cozinha. Muito bom. Tem que respeitar, tá? Tudo bom? Pode ficar à vontade, viu? Com a chegada dos clientes, a equipe do Estrela de Roma está ansiosa para oferecer o melhor serviço possível. Eu quero um prato especial do avô. E o meu é um pra prato. Fica à vontade, viu? Obrigada. Mesa 1. Já vai complicar? Um coque, meu senhor. Bota o coque você no for. Já vai complicar? Feijão na avô, uma farra, espetinho. Olha aqui, ó, comando. Tá. Piscimil de galinha acompanhado com o Cuvar Mota. Um baião de dois. Uma bisteca, né? Léo Panko, obrigado pelos cinco meses. 710 Antonelli. Obrigado pelos dois meses. Juninho, Braga, obrigado pelos quatro meses. Vai dar a mesa 1. Mas vai sair só isso. E a Nix? Eu quero sair tudo junto. Ô, não bão de dois, não vai na mesa 1. Cadê a fava? A fava tá aqui. Aqui. Fava. Ó, vai lá na mesa 1. Da avô. Da avô, você, né? É a salada. É. Ô, xixi, merigalinha, contra filé, especial da avô. Poxa, eles se complicaram no primeiro pedido? Aí, camarada, fodeu. Aí, fodeu. A salada, vovô, cadê? Já foi, já. Não, aí outro. Aí outro. Eu já tenho só um cliente, sabe, nesse restaurante? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando os pedidos começam a sair, as confusões passam a pipocar pelo restaurante. Vênia abriu a tropa. E você é a favada, né? Não, o dela é contra a filé. O seu? O meu é o da vovó. Deixa eu deixar dar uma olhadinha na comanda 3. Um xixi de galinha. Xixi de galinha. Quanto que eu fizer, peça da vovó, tá aí. Ele fez ela. É. O que passa agora? Eu errei. Foi no momento da pressão. Tá bem, né? Não, mas relaxa. Obrigado. É a polenta ali, tá saindo. Agora tá cheão, Rionais. Fala o compramento de xixi de galinha da mesa. A polenta tá fazendo, Isaac. Meu amigo, eu não sou, eu sou um sogro. O Nilton tá um pouco atrapalhado. Um bairro e o contra-filé, o ponto. Bairro de dós que está no foro, me dá. Aqui. Gastão. O contra-filé tá pronto aí? Tá pronto. Cadê a batata do contra-filé? Não, o acompanhamento sai de lá. Cozinha, ainda falta um pouco de organização ainda, né? Os cozinheiros estão administrando as comandas de leite. O acompanhamento da fava, da arroz com o couro. Cadê o couro? O couro deve ser pronto, gente. O couro sai pela metade, aí fica difícil, né? Você viu, meu? Não. Galinha, só de contra-filé. E vai buscar o contra-filé no prazo. Tá bom. Tá bem perdido aqui, ó. Bem perdido, né, Roberto? Mas não é só a cozinha que parece sofrer um apagão. No salão, as coisas também andam meio nebulosas. Isaac, olha. Filé de frango. Não entendi isso aqui. Não tem filé de frango. Não. Dá errado isso aqui. Não, vai... É xixina, não? É, deve ser. É o Ecos que fez isso aí. É? É o quê? O que foi? Essa mesa aqui não tem número e aqui não tem filé de frango. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça por causa do antigo cardápio. Beto, só que não sai. Claro que não. Tu tá ficando doido, né? Tá perturbado. Só pode. Beto está tão estressado com a pressão da cozinha que ele acaba deixando o nervosismo escapar também para o salão. Ó, a mesa assim cai, ó. Tá tudo pronto aí, ó. A mesa assim que já foi. Então, onde é que vai? Não foi, ó. Eles estão levando agora. Viu, ó. Tudo pronto lá e ninguém trouxe pra cá. Vou pegar. Caramba. A mesa assim... Ele diz, tá aqui, ó. A mesa assim, não. A mesa assim que é ali, ó. A mesa é quatro. A mesa é quatro. Tá aqui, ó. Não saiu nada ainda aqui, ó. Fudeu, mano. Fudeu. 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 Veja depois de pesadelo na cozinha. Novidades no caso, Henrique. Polícia vai ouvir nesta quarta irmã do vereador Jairinho. Esse cara aí, caralho. Suspeita de tentar coagir a babá do menino. Entendeu a irmã também. A empregada confirmou que a mãe da criança tinha conhecimento da rotina de violência na casa. A emprega a porra toda, todo mundo. Governo e Congresso próximos de acordo para manter emendas parlamentares. Eu vejo que há uma confusão de mesas, de pratos. Porque se as coisas não vêm na ordem, certinha, a gente acaba entregando coisas a mais ou coisas a menos. Pronto, isso aqui já mantém. Esse cara também não dá não, mano. Sabia? Já. Liberar a quatro agora. Esse cara não dá não, mano. O H2 é muito perdidão, mano. Tem a mesa aqui que tem que ser o primeiro. Vou levar isso aqui lá. Tem a moqueca. Peto liberou o pedido para a mesa quatro, mas Isaac o levou para outro cliente. Essa falta de sintonia entre eles complica o atendimento. Vê pra mim a mesa quatro. Libera a mesa quatro pra mim. Cadê a mesa quatro? Já foi tudo, Isaac. Não, a mesa quatro não foi nada. Olha a mesa quatro aqui. Falta vim isso aí. Eu já mandei, Isaac, tá aqui. Tá bom, mas cadê o restante? Foi aqui. Os dois contra, já mandei tudo. Cadê os contra filé? Manda. Já mandei os dois. Já foi o contra filé pra lá? Foi. Eu já mandei. Não tá lá na frente, não. Eu liberei. Eu tenho plena convicção disso. O comando tá funcionando, só que... Tão confundindo. Dizendo de armadura, mas comando, mas não mandaram ainda. Tá meio complicado. É o Team Hércules. O que acontece? Esse aí já saiu, chefe, tudo. Vocês são Team palhaçada, né? Não saiu de sacanagem. Eu já mandei tudo. Vai ver na mesa. Isso aí. Vocês passam do outro lado, você vai confiar na mesa. O Isaac e o Hércules estão fazendo confusão nas mesas e tal. E eu que pago o pato. Eu que levo a bronca do Jacquin. Fiquei totalmente irritado. Eu já mandei, chefe. Ei, a mesa acabou de ir. Não, não foi ainda não. Roberto. Tá mentindo, chefe. Isso aqui eu já mandei. Nossa aí! Tá, eu vou fazer essa droga de novo, que eu já fiz. Não foi? Não vai bater no fãs no alto. O poderoso, rapaz? Pô, inserir o cara, ele faz no alto. Tem que respeitar o mestre, rapaz. Ele tá aí, vai assinar, rapaz. Não quero saber de nada, meu Deus. Meu Nilton, tão puxar saco do jatã, teve interesse. O chefe. O chefe. Cozinha, Nilton ainda patina com a polenta. Dá pra mandar essa polenta aí? Que polenta é essa demorada, Nilton? Pelo amor de Deus, olha. Olha aí, todo empolotado, Nilton. Tá errado isso aqui, Nilton. Que desgraça. Que polenta que o Nilton fez, né? Jacquin mostra que com calma e concentração, tudo se resolve. E as mudanças no cardápio já agradam os clientes. A gente percebeu que eles estavam um pouco enrolados, mas em compensação a comida tava muito gostosa. Eu amei o baião de dois. E você também? Tava bem temperado, tava bem gostoso mesmo. Quase que eu comi, eu ia pedir no outro, mas tá bom. O tempero tava maravilhoso, nota 10, gostei bastante. Nota 10? Como tá aqui? Tá bem, chefe. Tá tudo adiantado aqui, pronto. Pô, esquece o Kinkas, é o bravo, tá? Tá, Deus, tô feliz. Eu vi que as coisas foram se encaixando e... Não teve um problema com o Kinkas, filho. Um. Um. Caiu o omelete lá no colo dele, filho. Ele fez o omelete bolado. Aí eu fiquei mais tranquilo e vi que o trabalho começou a fluir espontaneamente. Bom, tô muito longe, assim, perfeito. Mas a cozinha é boa, a comida é boa e saborosa. Experimentei tudo, me senti no Nordeste. Esse que é positivo. O resto, acho que vai chegar sozinho. Então, acho que eles vão conseguir. Em breve vai ser perfeito. Mas Jacquin ainda tem que se livrar de outro problema. O Kika, vou ligar lá pra o cara, que deve o dinheiro lá. Ok, chefe. Eu vou aí. Alô? Alô? O Jacquin, como vai? Você é de novo? Meu amigo, você lembra da nossa conversa? Eu lembro, chefe. Eu não consigo andar um por aí, não, porque eu tô ocupado. Mas e aí, vai pagar quando? Ah, eu posso ver se eu mando alguém pagar aí, mas eu preciso de um desconto, que tá muito caro e eu tô sem dinheiro. Você deve quase mil reais. Pode mandar uns 250 hoje. Não, 250 não dá. O mínimo deve me dar mais de 500 reais. 500, 500 eu consigo, vou mandar um motoboy aí. Tá com ele, tá tendo dinheiro pra pagar o motoboy? E dá o vinho do motoboy, que negócio é isso? Será que finalmente o Estrela de Roma encontrou o seu caminho? Acabou as camadas? Acabou. Tá aí todo? Saiu. Melhor do que porra, tá ligado? No final, o que mais importa é que todo mundo tá sorridente no salão, me deu uma satisfação. A gente gostou bastante da comida hoje, uma comida nordestina que na hora que eles serviam antes. Mais de 500 pra conta, pô. É um diferencial. Pra quem tem nada, metade é o dobro. Pra mim, tá perfeito. Eu sou nordista e eu adorei o tempero. Tá tudo certo, tudo ok. Pode dar duas vezes mil? Pra mim, ótimo. Contaria sempre. Taria mais amigo comigo, gente. É pra mim? Como vai? Espera aí, espera aí. Espera, espera. Sim. 200, 300. 425. 428. Combinado foi 500. Ele mandou o envelope fechado só pra entregar. Obrigado. Nada, obrigado a você. Tchau. Tá, tchau. O Kika, tem uma boa surpresa pra você. Sim. E oi? O motobor passou, deixou 428 reais. Já ajuda, né? Se não fosse o chefe, com certeza esse dinheiro não tinha entrado. Pô, mas eu muito pouco, mano. Acabou esse negócio de crédito. Acabou, não adianta. Não pagou amanhã, não tem mais crédito. Com certeza. Prometido. Prometido. Fiado nunca mais. Agora que eu entreguei o dinheiro, eu tenho mais uma surpresa pra o Kika, o dono. Ah, é a foto. Tô esperando um convidado muito especial. Muito especial. De repente, um encontro que parecia estar escrito nas estrelas. Deu o quê? A convite de Jacquin, um grande amigo do chefe, aparece no restaurante. Alguém que Kinkas não vê há muitos e muitos anos. Opa, mestre. Tudo bem? Tudo e você? Não acredito não. É meu padre. Ô, quem tá aqui? Conhece o senhor? Me dá uma abraço. Ih, rapaz. Eu da tela. É que tá. Tem quanto tempo, hein, cara? Nossa, tá muito diferente, cara. Quantos anos? Ah, mais de 30. Mais de 30, mais de 30. Eu fiquei muito emocionado. Foi a surpresa mais linda que teve aqui hoje. Ô, Kikas é um bravo, mano. Tem jeito. Vim até aqui. E aí, padrinho? Não, velho? Olha aí, mano. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Eu tinha visto ele há... Eu tinha 17 anos. E eu fiquei muito feliz. Eu amei a minha amiga, gente. 27 anos. Como é que pode? Se ele é amigo do Jacquin, então também sou mais que amigo do Jacquin. Depois de tantos tropeços, o Estrela de Roma está enfim iluminado. Ah, maneiro, mano. É chegada a hora da despedida de Jacquin. Gente, tá na hora de eu ir embora. Acho que eu fiz meu par. Foi um prazer. Cheguei pra mim, deixei esse restaurante do jeito que ele é, com cheiro de Nordeste. E pra mim foi uma grande honra estar na frente desse homem. Muito obrigado. Eu acho que foi a maior experiência de toda a minha vida. Tem que ter o autógrafo, tá? Pra você me aventar. Vem cá. Vem cá. Olha aí, ó. Olha aí, meu amigão. Caramba. Para um dia ser chefe, eu orar essa aventada. Por sempre. Meu sonho, ele vai muito além do que eu posso imaginar. Isso aqui é o primeiro passo. Fazer algo que eu amo. Newton merece mais, pô. Newton merece respeito, pô. Vem, disciplina e amor. É um sucesso. Ele vai estudar gastronomia. Vocês podem acreditar que ele vai estudar. Agora, eu tenho mais um presentinho de embora, pra você se lembra de mim. E como que você faz, besteira? Você vai me olhar. Olha. O futuro do Estrela de Roma é continuar crescendo e vamos fazer de tudo pra melhorar mais ainda. Acho que a felicidade é tudo que eu posso dizer agora que eu tô sentindo. Tô muito feliz. Tchau, gente. Tchau. Eles estão abertos até hoje, mano. Eles estão abertos até hoje. Nossa, é muita emoção, gente. Muita emoção agora. Comida tá boa, a reforma é maravilhosa. A família tá lá. Tá tudo certinho. Agora vai funcionar, vai dar certo. Tenho certeza. Eu vou dormir muito bem hoje. É maravilhoso. Porra, eu dormi bem todo dia, né, Jacão? Vocês disseram? Pô, desculpa. O Jacão quer meter essa de dormir bem? No próximo programa. Vamos ver como é que vai ser o próximo. E aqui é uma cozinha de casa. Bem caseira. Bem caseira. Tá bem bagunçada. Tem uma hortinha ali na frente. Olha os cachorros, mijo, aqui. Eu não quero esse na minha comida, não. Putz. Ó, é o seguinte. O pesadelo começou mesmo, tá? É o merda. Ó, gosto de queimado. É porque você é meio enjoado, né? Ih. Os peixes são estragados. É forte. Muito forte. É tudo amar... Que isso? Madora, tudo passada, é tudo horrível. Tô ferrada. Tá arriscado e eu não fiz o prato. Tá, e tá falando... Não, não, você entendeu? Entendi. P***, Mayara. Ah, meu Deus, eu sei. Ah, que pesadelo. Deve ser a filha dela, mané. Fodeu. Não tá... Pronta aqui, Maria. Aqui, Maria. Cadê a Daniel Jó? Adalhado. Esse é o prato que você vai me ensinar. Sim, sim. Desce que precisa aqui, ouvir. Dois batelhos. Aô, feijão. Energia. Estamos uma hora aqui já e nada de atendimento. Vai entender a gente aqui? Sim, já tô atendendo, tá? É que tá demorando muito o atendimento. Quem chegou primeiro? O que você acha que vai acontecer? Que isso, cara? Esse tem tudo pra ser uma das maiores merdas de restaurante, hein? Puta que pariu. Aplauso? Aplauso é foda, hein? Porra. Aplauso? Caralho.